Um burro herói que nunca se cansa, pois tem a esperança de um futuro melhor. Com muito trabalho e dedicação, tenho amor nesta terra, três lagoas do coração. Tenho amor nesta terra, três lagoas do coração. Águas cristalinas que Deus nos deixou, cidade que eu amo. Águas cristalinas que Deus nos deixou. Águas cristalinas que Deus nos deixou. Como as cirurgias eletivas, os problemas que você vivenciou. Na pandemia a gente sofreu muito porque teve um pouco de compressão de leitos. Aqui serão 200 leitos entregues à população, com a ala seca para ser construída. Todo equipado, que tem de melhor em equipamentos hospitalares. Uma ótima equipe de profissionais de saúde custeado pelo governo do estado. Você amplia muito o leque da alta e média complexidade. Você deixa de levar pessoas para fora da região. Aqui, com certeza, melhora muito o atendimento a toda esta região da Costa Rica. Mas não ganha a população, porque a população sofre com a saúde, muitas vezes um pouco distante. E hoje, com esses leitos entregues, com a regionalização da saúde, com o OPER-MS, com a examina-MS, que são programas que aceleram, através da caravana da saúde, o atendimento da população. Então, nós teremos aí um grande avanço na saúde pública para a presença da região. Como a Unifernseca, Como a Universidade Federal é aberta à Universidade Federal, a IBCER que adquireça. Vai depender deles. Se quiserem conveniar com um Hospital Regional Magíris. Não é para aberto. Aqui serve, além de atendimento ao público, serve também como tal escola. E nós queremos os profissionais de medicina, de enfermagem, de psicologia e de assistência social que podem também trazer, tem muitas pessoas contratadas aqui hoje, que são pessoas aqui de 3 a 12 na região, formadas nas universidades. Isso para nós é um grande orgulho, poder ter esse ambiente especial e poder inaugurar esse hospital, que vai fazer toda a diferença aqui na Costa Cléia de Amor, antes do nosso matrimônio social. Olha, a mensagem é de gratidão, viu, de gratidão à família Tomé, à família de Tomé, a todos eles, pelo gesto, um gesto de carinho, um gesto de compreensão com o momento em que o Estado vive, doar lá, nós edificamos. Leva o nome desse libalês, pioneiro aqui na região, querido, porque cuidava ali dos paus auxiliadores, você sabe, foi mantenedor e hoje a gente inaugura mais um hospital que leva o nome dessa pessoa, então a família de Tomé, mas a pessoa dos famílios, tem muita gente generosa, gente que estende a mão, e esse é o espírito do 3 a Goença, estende a mão para que a gente possa levar serviços públicos melhor. A gente manda a palavra à família e a todos os prefeitores do dia da região, que é gratidão, carinho, obrigado. Esse é o sentimento do Mato Grosso do Sul ao gesto que vocês fazem, a nossa querida participação. Finalizando, governador, hoje foi feito o lançamento, o lançamento de uma obra, o Alome? Darau. O que chegou, né? Ele só está conseguindo 30,40 bilhões de watermators com a época de todo mundo. Ele está fazendo enquanto, ele está fazendo coisa do outro. Ele só está fazendo marginalidade, o que a sua administração 확인ava doante? Olha, isso é Mato Grosso do Sul, né, Ogida? É o que transpira a nossa população, otimismo, crescimento, oportunidade. Mato Grosso é o estado que mais cresce no Brasil, já é o maior PIB, só com a vinda da Aral, como hoje, nós vamos ter mais 5% de crescimento de PIB por ano em cada ano da construção, dos acessos, agora é Suzano também, Eldorado, e grandes, hoje nós vamos inaugurar daqui a dia em Pasa, em Dourados, dobrado seara de tamanho, nós estamos hoje, para você ter uma ideia, com o maior portfólio de investimentos privados do Brasil acontece no Mato Grosso do Sul, isso é o quê? Isso é a nossa população, é o ganho, o governo soube arrumar a casa, soube enfrentar as pautas difíceis, mas hoje nós estamos com o estado arrumado, com muito investimento, você acompanhou de manhã o lançamento de obras com recurso público, isso nunca acontecia, o estado não estendia a mão aos municípios, hoje a gente é parceiro dos municípios, nas obras estruturantes, nas construções como essa aqui da saúde, nas estradas vicinais, na entrega de máquinas e equipamentos e principalmente em geração de oportunidade, você viu que a nossa saída, a Petrobras já surtiu efeito com o novo edital da UFN3, nós vamos ter uma empresa comprador e vamos finalizar aquele elefante branco que está paralisado e vai gerar emprego, gerar oportunidade, então isso hoje é Mato Grosso do Sul, é progresso, é desenvolvimento, é oportunidade, é o estado que mais cresce no Brasil e eu digo para você, eu fico feliz de fazer parte de um momento tão especial do nosso governo, que está finalizando agora dia 31 do 12, pela construção coletiva da nossa equipe, o secretário-geral, o ex-secretário aqui, o Eduardo Riedel, que foi secretário de governo e planejou toda essa estruturação do Mato Grosso do Sul e principalmente as entregas importantes que a gente faz a Mato Grosso do Sul, isso para nós é um orgulho e parabéns à população, acho que o ganho não é do governo, o ganho é das pessoas que acreditaram, acreditam e investem nesse querido estado que é o Mato Grosso do Sul. Tem gente que sempre se faz as coisas, meu pai deve estar muito feliz com o governo, mas nós estamos muito feliz com o governo homenageado por essa aula e o governador faz questão que a gente faça isso em função de tudo que a sua família faz por três, a coisa está de ponta, quero dizer porque toda a formulação do plano de governo, primeiro a gente ouve a Costa Leste, primeiro a gente ouve o três, a coisa sabe por quê? Porque aqui nasceu algumas grandes ideias por estado do Mato Grosso do Sul, a ideia do nosso Paulo Florestal, sempre que o senador Ramis Tevez estive lá nos Estados Unidos para a gente buscar a internacional dele, por ele, e ele fez uma modificação que ninguém acreditava no Senado Federal, quando ninguém acreditava, ele possibilitou que uma empresa multinacional pudesse investir em uma cidade que ficava a 150 metros de uma fronteira ou de um rio, como é o caso aqui de um rio federal. ...utilizar, nossa energia estão para transformar, então vamos transformar vidas, perfeito, aqui. Vamos ajudar o desenvolvimento da cidade, da região e trazer para cá a experiência de 23 anos do Instituto Aqua, hoje com cerca de 10 colaboradores diretos ao longo de 30 toneladas espalhadas pelo país e para fazer, mostrar mais uma vez como fizemos aqui no estado no Mato Grosso do Sul ao longo desses três anos, enfrentando dois de pandemia rigorosa lá em Porto Apanha, especificamente no caso de um estado. E mostrando que sim, o SUS, a gestão pública de saúde tem saída, tem solução. Quando feito com seriedade, com parceria, e aqui posso falar que temos uma parceria muito importante com o estado, acredito que o senhor bem autoriza, em nome do Dr. José Lopes, paulado a todos, é um grande amigo global. processos Italia, UKRI... Estou ouvindo que sim, eu acho que sim, vamos dar por sua婦状, tá? Tá, tudo certo? Os honras já Perfeito! mas hoje está maior, então quer dizer, falar do meu pai, difícil, bom filho, bom irmão, bom marido, bom pai, bom avô, a grande virtude que Deus deu ao meu pai, e ele soube, por em prática do meu pai, poucas pessoas sabem, muita fé, tinha muita fé em Deus. Eu tive uma grata surpresa, de ver uma senhorinha chamando, apontando para o Geraldo na rua, e falando, olha o cara da vacina, é muito importante, porque é um reconhecimento, governador, de que o Geraldo nos colocou, tanto tempo, tanto tempo, em primeiro lugar, na vacinação do país, mas dizer que não enxerga essa regionalização quem não quer, quem tem problemas políticos para enxergar, porque na verdade, além dos leitos do UTI, nós temos agora mais de 15 mil metros quadrados de um hospital que demonstra que a população vai ser atendida a toda a Quarta Leste, perto do seu município, perto da sua residência. Eu agora, governador, vou mandar uma foto desse hospital no bolso, tá? Quando falarem da regionalização, eu vou mostrar, se é difícil entender, daqui, 15 mil metros quadrados, mais de mil funcionários, mais de 20 mil procedimentos, no Hospital Regional da Quarta Leste, mais de 20 mil metros. Isso aqui começou quando a Simone foi vice-governadora e mandou fazer um projeto, e encaminhou para o BNDES para sair o financiamento, e o senhor, como estadista que é, pegou esse projeto e está hoje entregando essa obra. A Simone mandou um grande abraço, pediu para agradecê-lo, o que o senhor faz por nossa cidade. E nós chegamos aqui hoje, através de Translagoense, nascido ou não aqui, e na nossa região, de pessoas de coragem. O Instituto Aqua administra o hospital de Ponta Porã, e nós transformamos o hospital regional, ampliando, tem um grande atendimento. E eu acompanho muitas pesquisas com os usuários, aquele que usa o serviço do hospital. E o Samir sabe que na última pesquisa que nós fizemos em Ponta Porã, dos 100% dos usuários que foram pesquisados, 89% responderam que foi muito bom e ótimo atendimento do hospital. É isso que nós queremos aqui, ó. É a mesma coisa, Samir. Você e o Demetros têm uma missão, Ângelo. Atender bem, e não é só a Três Aguas. Aqui, vocês viram aqui, eu não vou ser repetitivo nos preços. E o limite grande, que seja, que é para essas pessoas queridas, não só queridas, mas batalhadoras, todos os camaradores, desde filho, neto, esposa, todos vocês, e dedicado empreendedor ao nosso município, senhor Zé Lopes, aqui, que muito nos honra com a sua presença, ex-prefeito da nossa querida Três Aguas, graças à pessoa que é o senhor, aos demais que também já não estão aqui mais conosco, outros que estão, que Três Aguas é o que é. Nós somos continuidade de gestão, como vocês que assim confiaram, que trabalharam, que se dedicaram pela nossa querida Três Aguas, daqueles momentos mais difíceis, e hoje nós estamos aqui. Surgirão novos futuros para frente, e assim nós também seremos lembrados. Com certeza, grandemente, gratidão, em nome de toda a nossa equipe, em nome do nosso governador, Reinaldo Asamuza. Reinaldo Asamuza. Reinaldo Asamuza. Reinaldo Asamuza. Obrigado.